Música Quando você quer a República do Custuro, a gente está aqui fazendo a cena dos pais, um entrosamento dos pais com as moradoras e com as alunas também. Você pode ver que as alunas que estão presentes, nós representamos os quadrinhos virados. No caso, são quadros alunos, esses quadrinhos, na verdade, eles representam a eternidade da pessoa que morou na República. Sabe, Céu? Todas nós que moramos aqui um dia, vamos inaugurar o quadrinho para representar, ficar aqui para sempre. E sempre que nós voltarmos, vai ter essa representação do quadrinho virado. Essa tradição de ouro preto.